Os tanques são minha segunda categoria favorita no Brawl Stars, deixe nos comentários o que você prefere, lançadores, snipers, tanques, lutadores, algoz, qual é a categoria que você mais identifica e que você melhor joga? Hoje eu trago a vocês um Como Jogar de Rosa, que é uma das minhas tanques favoritas de todos os tempos, eu adoro sua jogabilidade, adoro suas skins, fico muito feliz de ter a Major Rosa, que foi a última skin patamar 1 exclusiva do Brawl Pass. Para quem não me conhece, eu sou o Quato Queijo, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, se gostar desse vídeo, deixe aquele like maroto. Segunda, quarta e sexta, às 12 horas, normalmente temos novidade, rola aquela intro e bora pro vídeo! Seu primeiro acessório, luz revitalizante, Rosa fertiliza o chão ao seu redor, fazendo com que arbustos cresçam e sirva como abrigo contra os inimigos. Era legal bem antigamente, só que hoje em dia tem muito Brawler que destrói arbustos, então acaba sendo inútil. Ainda mais pelo Urtiga, todos os oponentes escondidos em arbustos sofrem 100 pontos de dano e ficam desacelerados por 3 segundos, ser muito mais eficaz e muito mais benéfico para Rosa. Seu primeiro poder estrela, vida vegetal, Rosa recupera 200 pontos de saúde por segundo nos arbustos, ajuda muito, auxilia muito ela. Temos também luvas espinhosas, os socos desferidos por Rosa infligem 220 pontos de dano a mais durante o Super. Se não tiver arbusto, esse aqui é com certeza o mais indicado. Em relação às engrenagens, vou recomendar 3, a principal é a velocidade nos arbustos, já que praticamente o tempo todo você vai querer estar lá. Em seguida temos a engrenagem de dano, que é muito eficaz, é muito forte. Agora, se não tem arbusto, você pode optar pela engrenagem de saúde. Ela também pode te ajudar, já que você vai recuperar vida enquanto se aproxima do oponente, desviando das balas e tal. Passando para os modos de jogo, vamos começar com o Futebrow. É o modo que você mais vai ser beneficiado, entretanto tem alguns poréns. Uma Shelly, um Frank podem acabar te derrotando. O Frank nem tanto, você consegue anular ele em partes. Agora, existem outros Brawlers que são muito difíceis de você derrubar, mas você também é um oponente digno. Você é um dos tanques mais versáteis para se utilizar aqui. Você com seu Super e com a bola, praticamente ninguém vai conseguir te derrubar. Alguns vão ter que te paralisar, outros vão ter que jogar para longe, como é o caso de uma BB. Só que ainda assim, é muito difícil. A Rosa tem uma vitalidade muito grande e ela com o Super, com aquele escudo, ela fica ainda mais poderosa. E isso faz com que você seja uma ameaça em potencial. Você acaba por conseguir derrubar diversos oponentes e se torna cada vez mais voraz. Você é uma excelente atacante e uma excelente defensora, ainda mais porque você acerta mais de um ao mesmo tempo. Por mais que a distância seja um pouco mais curta, ela ainda é rápida, com a velocidade nos arbustos e se torna ainda mais mortífera. Então, cara, é simplesmente incrível jogar de Rosa no Futebrow. Tenha aliados que te auxiliam no dano a longa distância, porque de resto você se garante. Em seguida, vamos partir para o Pique Gema. Este mapa, em específico, é o meu xodó para utilizar a Rosa. Ele possui muito mato, ele pode fazer com que você seja uma ameaça muito grande, já que se você conseguir dominar o campo inimigo, dificilmente eles vão conseguir te tirar de lá. E esse é o seu objetivo, já que no momento que você está lá, ninguém sabe onde você está. E isso te torna incrivelmente poderoso. O medo faz com que os oponentes sirvam a você. Então, assim, a partir do momento que você dominou, que você está com o seu super, poucos vão conseguir te derrubar. E quando eles estiverem tentando fazer isso, os seus aliados vão estar carregando as gemas. Por isso, eu não indico em hipótese nenhuma de você ser o carregador. Já que o seu papel é muito mais voltado em amedrontar e ameaçar. Esse é o seu papel incrível e indispensável. Eu acho, assim, a Rosa uma das Brawlers mais interessantes. E se você tiver um suporte, um pouco, uma pan, cara, você não vai ser eliminado em hipótese alguma. Em seguida, temos o modo roubo. E este modo você vai precisar de muito mato e muita parede. Porque você vai ficar circulando e o seu foco vai ser em acertar lançadores, em acertar Brawlers que tentem atingir o cofre e também em dar um dano lá em cima. Isso faz com que você seja um Brawler bastante versátil, mas tem alguns perigos iminentes. Como é o caso de um Bull, como é o caso de um El Primo, vocês podem cair na porrada e essa disputa é muito acirrada. Só que, de resto, você pode dar conta. Um coach você pode enfrentar, outros Brawlers atiradores, como, por exemplo, o Rico, você pode ir em busca deles. E sempre maneirando entre dar dano no cofre e defender o seu cofre. Isso é muito importante. A Rosa, eu diria que ela consegue se dar bem aqui porque ela auxilia muito. E ela abre brechas para que lançadores e atiradores do seu time possam usufruir melhor do mapa. Adiante, temos outro modo que você tem que ter este mesmo pensamento. E se você tem no seu time uma Rosa, entenda que, a partir do momento que ela ruxa para cima, você tem que estar atrás dela. Ela vai ser um tanque, vai ser uma proteção, vai ser um escudo. Então, vocês precisam ser a lança, vocês precisam ser a espada. Vocês tem que ser o ponto em que vai dar o máximo de dano possível. Já que a Rosa, ela tem uma velocidade boa, uma velocidade considerável. Ela pode desviar do tiro de Snipers. Isso é muito utilizado no caça-estrelas. Então, ela tem vitalidade para isso. O que ela vai precisar é de uma distração, uma parede. É simples assim. A partir do momento que ela tem isso, ela consegue ruxar, ela consegue amedrontar. E Snipers, quanto mais perto você está deles, mais difícil é deles conseguirem te derrubar. E tirando a Bi, porque a Bi, ela é surreal para enfrentar tanques. Agora, Piper, Brock, Byron. Byron é esculachado. Então, praticamente todos estes, você consegue sim dar conta e com uma tranquilidade imensa. A partir do momento que você aprende a desviar com a Rosa. Não é difícil, tá? Treine só um pouco que você já vai ficar craque. E ela é excepcional. Eu adoro utilizá-la assim. Já que você causa pânico e a galera começa a usar autofire e começa a errar. É surpreendente. Por fim, temos o modo combate. Solo e duo possuem dificuldades para ela. No solo, você vai ter dificuldade com timinhos. Você vai ter dificuldade com Brawlers Algos. Que vão ficar carregando a ult em você. Então, Brawlers mais rápidos que você. Acaba sendo um ponto crucial. E no duo, acontece algo que a maioria vai focar em ti para carregar o super. Então, é triste, mas ainda assim você consegue utilizá-la. Mapas como Tudo ou Nada, Caverna Convulsiva, Invasão da Ilha. São mapas interessantíssimos para você subi-la. Já que ela pode revelar inimigos no mato com o seu acessório. E ela é muito potente lá dentro. É claro que uma Shelly se tombar contigo, ela vai te estraçalhar. Mas de resto, você dá conta de boinha. Você consegue sim utilizar e enfrentá-los da melhor maneira possível, tá? Então, tome cuidado com alguns determinados personagens. Só que outros, você pode lidar muito bem. Um adendo muito interessante é que essa personagem, ela em si, tem uma dificuldade para enfrentar alguns tanques. Mas consegue se dar bem por conta da sua velocidade e da sua distância. O que faz com que ela seja uma off-tanque. É cabuloso, porque ela consegue enfrentar uma Jack, consegue enfrentar um El Primo. É claro que o El Primo de Uchi, ele vai dar muito trabalho. Agora, se ele não estiver com isso, mano, é uma briga muito boa. E se ela estiver com o Super, ela ruxa um Super atrás do outro. Se torna extremamente poderosa. E a partida fica cada vez mais benéfica para ela. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, galerinha linda. Uhul!